Manchas de gordura são mais comuns do que a gente imagina. Eu recebi pergunta de como tirar manchas de gordura, deixa eu ver, da Adriane, da Mariângela, da Kátia, da Alessandra, da Virgínia, de um monte de gente. E por isso, a dica do dia de hoje vai contar para você um truque clássico e infalível para sumir com qualquer mancha de gordura. O segredo, antes de fazer qualquer limpeza na peça, é tirar a gordura do tecido. E como a gente faz isso? Com a dica que a minha mãe me ensinou. Coloque talco, sim, aquele talco de bebê ou aquele que a gente usa para perfumar a pele, em cima da mancha de gordura. Faz um montinho generoso e deixa pernoitar. Você vai reparar que o talco vai puxar toda a gordura do tecido e depois você pode lavá-lo normalmente. Se a mancha não sair nessa primeira etapa, repita o processo até você ficar satisfeita. É muito simples. Se você não tiver talco em casa, você pode usar amido de milho ou giz. A Adriane já testou e comprovou essa dica no casaco novinho dela que estava com umas manchas enormes de gordura. Ah, dica boa como essa merece seu like, vai! Um beijo!